Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou aqui hoje com o Double Sharks aqui pra vocês, darem uma olhada, eu assistindo com vocês, é claro, aquele mesmo esquema de sempre, vamos ver aqui um vídeo lá do canal do Oni-chan, Shandong Terraplanista, melhores memes do Oni-chan, com participação do Sr. Alter, o Alter, sei lá, enfim, tente não rir. Então bora ver naquele mesmo esquema aqui, vamos ver se eu consigo não rir, eu sempre perco, mas eu vou ver se eu consigo dessa vez vencer, porque agora eu estou com os Double Sharks aqui, tá ligado? Aham, sim. Bom, vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, deixa o seu esquema poderoso, a Black Shark está aqui pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho, desmendando visualizações, e vocês já sabem, o esquema do canal é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então vamos perder tempo direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Nandria! Fiz esse vídeo com o meu amigo senhor Valter, então não esqueça de passar no canal dele para dar altas gargalhadas kappa kappa. Enfim... Não sei, ficar no computador, streamando, sei lá, acho que tem coisas mais produtivas, né? Para serem feitas, né? Por isso que eu streamo dia sim, dia não. Nesse dia que eu não streamo, eu foco nessa questão de carreira, né? Nos detalhes que a gente precisa estar de olho para acertar tudo, para continuar desenvolvendo um trabalho. E nos estudos que eu faço, entendeu? Coisas que acrescentam para a minha vida também. O que você estuda? Porque... Sobre terra... Pô... O policial não está conseguindo arrancar nada, ele precisa quebrar a linha narrativa e lógica. Perguntas óbvias. Seu nome? Seu nome? Renata. Renata. Sua idade? 31. Sua profissão? Modelo. Qual a cor da sua cueca? Eu não uso cueca, eu uso calcinha. E hoje estou sem. Nossa! Viva que sonho! Pô! Do manoleiro Londeroi! Eloi, graças a Deus! Ó, vai tomar no teu c**** aí, maluco. Quando fazer aí, depois dá o cabelo... Caraca, muito aleatório, moleque! De reservas do Peru, o Cásseda, goleiro reserva, me parece que foi expulso. Alegando que eu metei na mão do Piroi. Olha só o que fez! Veja graça, cara! Nossa! Esse daí serve para aquele compilado do Supermachista Opressu, hein? So hi everyone, again it's me Oh shit Oh shit They did nada Ah, they're going to run away, oh, damn Oh shit Oh shit Oh shit Muito bom, Cris Obrigado O que você disse? Minas, prepara pra sentar Pensou, hein? Hoje eu tô disposto Hoje eu lavo aos pratos, tá? Eu lavo Ah, você lava? Então tá, tico Boa, vou fazer isso aí com minha esposa Boa Caraca Mano, muito aleatório, cara Nossa, como é que ele fez isso? Caraca Não, peraí Tá estranho Cara, por um momento eu pensei que era carro de brinquedo Na moral, eu pensei que ia fazer um efeito assim de aproximação Assim, depois de afastar Por um momento eu achei que era de brinquedo Mas caraca, mano, caiu tudo Mano, que prejuízo, mano Ups Aí, mano Saiu porque as meninas gostam de bandido, mano Ah Porque elas dão maior valor na risada de ladrão Tiago, eu já não te falei que não é pra te fazer essa arrumação mais desses vídeos, hein, Tiago Eu vou fazer mais não Eu vou te dar uma lapada com esse carregador logo aqui Eu vou fazer mais não Para, eu vou te dar uma lapada de mim Pode parar de fazer esses vídeos, Lézio Tá bom, eu vou fazer mais não Eu tenho um negócio de grande sucesso Eu tenho um comércio móvel de alimentos Um carrinho de cachorro quente E esse é o meu confiável amigo Mr. Winner Quando eu pego meu salsichão É quando a mágica acontece Meio estranho completamente Tá pegando assim de novo Tá pegando outra não Tô pegando essa Yuri Pronto Gente, o tempo inteiro Eu tô na cativeira Vocês não tem noção O quê? Tô na cativeira Por quê? Vivo em função Do quê? De dar pra você No Hum Nice Carros ali, ó Se você quiser comprar uma motinha Um carro aí pra... Nossa Ah, que da hora Simas Turbo Ah, 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 ah Ah, eu peguei no beijo Obrigado Simas Turbo Simas Turbo Ué Fez o mais difícil O mais fácil Que A minha torneira quebrou E eu comprei essa torneira aqui E eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente se vira sozinha Sem os homens Pra mostrar pra vocês Que nós não precisamos dos homens Esses trastes Ué Esqueceu de fechar o registro Sua anta Ah, sua anta Ah, não 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 Ai, que dor no coração Não faz isso não, cara Bem feito É mais bonita do que antes O que é que a gente se vira sozinha O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 o amor de Deus, não, não, Deus! O que é isso, velho? Oh, meu Deus, o que estão fazendo? Deve ser como... Não, 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 não! Eu vou comer todo mundo! O que é isso, velho? Papai Noel é casado? Sim! Papai Noel é casado com o Mery! Que Mery? Merry Christmas! Eita Uma vez na vida eu levei strike nessa porra desse YouTube Só que eu achei extremamente injusto, sabe? Porque eu mostrei a buce... Nossa É eu quando você assiste o vídeo até o final e não dá like Gente Não se preocupe, vou deixar meu like Já deixei até Mano, que loucura É isso, vídeos, esse daí foi o canal do Nicheão Espero que vocês tenham curtido aqui o meu reaction Eu tentei não rir, bom, na verdade eu não tentei, cara O primeiro já me fez rir, mas enfim Na verdade eu nem me esforcei dessa vez pra não rir, cara A verdade é essa Cara, eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo ficar sem rir, cara Eu gosto de rir com vocês, eu gosto de vocês rindo junto comigo aí Eu sei que eu não consigo rir com vocês rindo junto comigo Mas eu sei que vocês rir com as minhas risadas, então eu gosto Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? Link desse vídeo do Nicheão estará na descrição do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E espero que o Nicheão também faça mais sucesso aí no canal dele E assim também como eu espero também no meu canal, né? Enfim, né? Muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos Até a próxima e valeu! ALECHANDRINARIA! 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 ALECHANDRINARIA!